Olá senhoras e senhores, sejam bem vindos a mais um vídeo de Red Dead Online Hoje eu trago novidades quentíssimas a respeito de Red Dead Online Hoje dia 25, os dias que a Rockstar atualiza o jogo Ela soltou algumas informações que vão agradar, penso eu, muitos jogadores de Red Dead Online Mas antes da gente abordar cada informação que ela soltou ali Não se deixa de se inscrever no canal para você continuar acompanhando aqui várias novidades quentíssimas Clicar no sino para não perder os vídeos e etc Vamos lá então? Primeiro, antes de mais nada, ela de fato liberou agora para o pessoal do Xbox One Aqueles itens que eram exclusivos temporários do pessoal do PS4 Eu fiz um vídeo bem recente, acho que umas duas semanas atrás Falando que eu já não esperava que aconteceria a próxima grande atrasação nessa terça-feira, dia 25 Eu falei naquele vídeo que eu esperava que acontecesse exatamente isso Que ela liberaria para o pessoal do Xbox One esses itens do PS4 E só depois de fato a gente poderia começar a sonhar com a grande atualização Então agora realmente isso aconteceu, a Rockstar foi lá e liberou Ou seja, não há nenhum entrave, não há nenhum impedimento O caminho está livre para que a próxima grande atualização aconteça a partir de semana que vem Se vai acontecer, aí realmente é outra história, eu só realmente estou especulando Porque não há nada anunciado pela Rockstar de fato, ou seja, está em aberto E o último impedimento que seria essa exclusividade temporária de alguns itens do PS4 Que o pessoal do Xbox One não teria acesso Agora também já foi por água abaixo, está tudo limpo, todo mundo já está com os itens Agora é só esperar a grande atualização que ela prometeu lá atrás E a outra grande novidade que vai fazer muita gente aí pular de felicidade A Rockstar realmente confirmou que ela vai trazer de volta o editor de personagem Para o pessoal poder reeditar o seu personagem Ela foi bem simples na sua divulgação, não deu muitos detalhes Ela simplesmente falou, ó, ouvimos vocês e vamos trazer o editor de personagem Novamente aí para o pessoal que quiser mudar o seu personagem Possa mudar o seu personagem sem perder o progresso Eu não sei se aí está incluso também a mudança de sexo Talvez, quem sabe, né, acho que pode fazer uma mudança full ali Mas por hora realmente é só isso que ela confirmou Ela falou que vai trazer na próxima grande atualização Também já inclui fora essas profissões Ela vai trazer essa possibilidade de a gente poder reeditar o nosso personagem Baseado num vazamento que eu já havia antecipado aqui para vocês Para quem não lembra ou para quem não sabe Eu já fiz um vídeo falando que havia vazado informações sobre esse editor No próprio site da Rockstar Depois ela removeu aquilo às pressas, né Baseado naquele vazamento A primeira vez que a gente for reeditar o nosso personagem Será de graça Então o pessoal que quer mudar o seu personagem Vai poder mudar o seu personagem mais uma vez aí Pelo menos de graça E depois será cobrado Eu acho que muito provavelmente será cobrado em barras de ouro Mas aí realmente não dá para saber Não há qualquer detalhe Tanto no vazamento quanto na informação agora oficial da Rockstar Então por hora realmente é esperar, né Não sabe se vai poder mudar de sexo ou não Se vai poder, quem sabe, mudar de nome ou não, né Mas e o que vai custar no caso, né Ou então quem sabe até você A possibilidade de você ter mais de um personagem Que é outra coisa que eu estou especulando Mas não há qualquer vazamento a respeito disso É puro achismo mesmo Mas baseado em GTA Online É capaz que cedo ou tarde ela acabe introduzindo Essa possibilidade de você ter múltiplos personagens Até porque você pode, já que ela está introduzindo várias carreiras Vários trabalhos, né Na próxima grande atualização Acho que talvez ela coloque essa possibilidade De você fazer vários personagens E cada personagem ser Para você poder, né No caso, focar numa profissão Ou então realmente fazer um personagem Só e focar em todas as profissões ao mesmo tempo Enfim Mas como eu disse Isso é pura especulação Puro achismo mesmo, né Ela não confirmou nada disso Nem anunciou nada, né Enfim Outra coisa que ela confirmou Agora nessa atualização Uma coisa mínima, né Nessa próxima grande atualização É que você tem, no caso, né Dois estilos de jogo O ofensivo e o defensivo Acho que muita gente já faz o uso disso, né Já está bem familiarizado com isso Enfim Porém, entretanto, toda vez Toda vez que você entra no jogo Você já entra no modo ofensivo E se você vai, sei lá Fazer algum mata-mata Ou então entrar em algum evento E volta para o mundo aberto ali O modo livre Você volta ofensivo, né Então, às vezes, a pessoa acaba Ficando no modo ofensivo Sem saber, né Porque acaba esquecendo Que está no modo ofensivo E acaba sendo morto ali De graça Para algum, né Um griefer da vida Agora ela falou que Uma vez que você Mude para o modo ofensivo Vai salvar aquilo Se você for para eventos E depois voltar para o modo livre Vai continuar o modo defensivo Só vai realmente voltar Ao modo ofensivo Se você for lá Nas opções E mudar para o modo ofensivo É uma coisa mínima, assim, né Mas, pô Já era para ter Já essa opção Já ser assim, né Só agora Na próxima transição Que ela vai deixar Nesse esqueminha No mais, há poucas novidades Hoje mesmo Ela adicionou lá Algumas peças de roupa Acho que foi basicamente isso, né Colocou algumas promoções ali Do cavalo, né De você comprar celas Eu acho Equipamentos para o cavalo Agora realmente eu não lembro Mas, assim Coisas mínimas Vai ter boost agora também Para você evoluir As suas cartas Parece que Vai ter 20% A mais de experiência Ali Para evoluir carta Então, se você está Querendo evoluir uma carta Aproveita agora Essa semana Enfim Basicamente Essas foram as informações Que ela soltou Para essa semana A partir de semana que vem Como eu já disse A gente começa a torcer Que, quem sabe Aconteça Finalmente A grande atualização Que está todo mundo Esperando Enfim É isso aí Dúvidas Sugestões Comente aí embaixo Não esqueça aí Novamente De clicar no gostei De se inscrever no canal Se você não for Se inscrever no canal Que vai continuar acompanhando Várias novidades Quentíssimas E dicas Enfim Qualquer coisa relacionada A Red Dead Online Só que Só que Aqui é qualidade E claro Lembrando Para quem gosta De live streams E quer me acompanhar Jogando vários jogos Inclusive Futuramente No futuro próximo Lives de Red Dead Quem sabe A próxima grande atualização Ali Interpretando alguns papéis Enfim Me acompanha No Mixer Eu tenho um canal Agora no Mixer Me acompanha lá É isso aí galera Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado E nos vemos No próximo vídeo E aí Tchau.